Mano, tô falando que vocês querem me lascar, velho, na moral Um desafio da minha amiga aqui no Whatsapp aqui E olha que é minha amiga, lembra? Olha que é minha amiga Eu notei aqui no caderno pra não esquecer E olha que é minha amiga, velho Olha o que ela mandou eu fazer Quer que eu lasque mesmo Ela mandou eu colocar alho, cebola, de cabeça, pimenta do reino Como eu não tenho pimenta do reino, eu vou colocar uma pimenta de cheiro mesmo, né? Porque... Porque... é porque E... deixa eu ver, pimenta do reino É... qualquer fruta E ovo cru de novo Ovo cru de novo Vou gastar outro ovo, minha mãe Ei, menino Hoje eu tô vendo que eu vou apanhar E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Corre, negada, minha mãe tá vindo Caramba Eu vou... Ih, vai... Meu longo vai ficar só catrela Mas é isso, e ir embora pro desafio, hein? Mas é isso, bora pro desafio, é nóis E bom, galera, nesse desafio aqui eu coloquei vocês aqui na pia pra vocês verem melhor como é que eu vou fazer o desafio aqui, galera Porque eu vou misturar tudo aqui nesse liquidificador aqui E vou bater tudo e vou tomar essa goroba aí, né, véi? Mora ver o que que dá se eu for pro hospital, a nóis foi pro hospital Porque... tá lá, tá difícil esse desafio aqui E... vocês tem que deixar o like pra ajudar o canal também Porque, véi do céu, eu tô sofrendo aqui Eu bebi aquele negócio lá com... com sal lá Rapaz do céu, eu desci o arrasando Eu tô quase morrendo aqui Mas é isso aí, bora lá pro desafio também Que o primeiro ingrediente aqui, deixa eu ver o que que ela pediu aqui Primeiro ingrediente... ô limão Outro limão Ah não, véi, na moral, véi Na moral, outro limão Vamos lá Primeiro ingrediente aqui, o limão, já tá aqui em cima já Colocar o limão aqui Primeiro ingrediente foi o limão Limão não, véi Nossa, véi Tá bem, eu já tô ficando até doido com o desafio aqui, na moral Nossa, véi Mano Nós voltamos aqui já Nós já voltamos aqui já O ingrediente que ela pediu aqui, galera Foi o alho Eu tô com o alho aqui Eu tô com a cabeça de alho aqui pra vocês verem, ó Tô com a cabeça de alho aqui já, ó Tô com a cabeça de alho aqui já Nossa, cai não, cadê, filho da mãe? Nossa senhora, doido Já saiu aqui do trem que eu tava anotando aqui, ó Pronto, aqui, ó Aí ela pediu um alho Nossa, véi É cebola Cebola crua pra vocês verem aqui, ó Na moral Pimenta, que eu não tenho pimenta Eu vou colocar essa pimentinha de cheiro aqui mesmo Porque vai dar um efeito brusco É... O ovo Que é o ovo aqui E o limão tá de fora aqui dessa vez Colocar o limão aqui, tá de fora dessa vez O ovo E ela pediu alguma fruta Será que eu não tenho fruta? Eu vou colocar o bichão grandão aqui, né? Porque bichão grandão é bichão grandão, né, galera? Eu vou colocar aqui o... A cenoura aqui pra vocês também E vou colocar... É... Um pouquinho de suco Que ela pediu também Um pouquinho de suco Que eu vou deixar comentar pra vocês aí Que tá aqui no caderno Deixa eu comentar pra vocês aí também Então, vocês já estavam vendo aqui um pedaço aqui, né? Porque eu não coloquei pra gravar aqui Porque nós é pobre E é isso aí Então, vamos lá É... Fazer esse desafio aqui Com vocês também Acho que eu vou colocar a composição da câmera Um pouquinho mais alta aqui pra vocês também Deixa eu ver se dá certo aqui De colocar um pouquinho mais alto Aí deu certo de nós colocar um pouquinho mais alto aqui agora Porque eu vou misturar o cimento todinho aqui E eu vou precisar da minha faca aqui também E... E... Bora lá pro desafio, né? Bora lá pro desafio E... Bora lá pro desafio, né? Bora lá pro desafio, né? Bora lá pro desafio, né? Não existe isso aí, né? Fala emissoraも Ai... Desculadas... Ai... Se inscreva no canal 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 1, 2, 3 e vai Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal